Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para remover um cartão de crédito ou débito que você inseriu, por exemplo, no Google Chrome. Como você faz para apagar, editar esse cartão? Muitas vezes a gente vai pagar usando o cartão de crédito em algum site pelo Google Chrome e daí no caso, acaba acontecendo o que? Ele pede para você salvar e você acaba salvando esse cartão, mas posteriormente você quer editar ou até mesmo excluir ele aqui da sua conta do Google. Você não quer que ele fique aparecendo lá como sugestão quando você vai pagar alguma coisa. Como fazer isso? Aqui com o Google Chrome aberto, eu vou mostrar para você aqui, vou clicar nos três pontinhos aqui em cima, em seguida configurações, depois aqui formas de pagamento. Então aqui eu tenho a minha forma de pagamento e sempre que eu vou colocar lá para comprar alguma coisa, ele aparece como sugestão no Google Chrome este cartão aqui. Mas digamos que eu queira apagar ele. Aqui no caso, eu não consigo apagar diretamente aqui em configurações, ele mostra quais tem, você pode adicionar, mas você não pode apagar. Mas como você faz para apagar? Você volta no Google aqui e você vai digitar aqui na busca, você vai colocar aqui Google Pay. Então você vai buscar por Google Pay, ok? Com o Google Pay aqui localizado, você vai vir aqui nesta opção, Google Pay, a melhor maneira de pagar. Você clica nesta opção, em seguida você clica aqui nessa barrinha do lado e você clica em entrar. Então você clica nessa, deixa eu fechar aqui, Google Pay, você clica em entrar. Como você já utiliza o Google Chrome, provavelmente já vai estar, no caso, logado na sua conta. Então aqui ele vai abrir dessa forma e aí no caso, por exemplo, se ele pedir a sua conta, você vai colocar a conta Google referente que está esse cartão cadastrado. Mas se você já está usando, se esse cartão está aparecendo aqui no Google Chrome para você, no caso, provavelmente já está logado. Então você não precisa fazer nada, você vai clicar aqui, nesses três pontinhos aqui do lado. Em seguida, formas de pagamento. Aí sim, aqui, você vai conseguir, no caso, adicionar, editar esse cartão. Digamos que você colocou o código de segurança errado ou algo do tipo. Ou você pode excluir, vou, no caso, deletar e excluir o meu. Você clica em excluir, confirmar, clicando em excluir. E pronto, você não inseriu nenhuma forma de pagamento. Agora, sempre que eu for pagar algo, não vai mais aparecer aquela opção. Se você quiser adicionar outra conta, ou no caso, outro cartão, você clica aqui e você pode adicionar outro cartão na sua conta Google Pay. Então é desta forma que você remove, no caso, cartões salvos na sua conta do Google Pay quando estiver navegando no Google Chrome.